Qual que é a capital de Chapolin colorado? Chaves! Acertou Chaves Qual que é a capital de Cebolinha? Turma da Mônica Acertou Qual que é a capital de Tio Patinhas? Patinhas da América Tio Patinhas Pateta Pateta acertou Qual que é a capital de falta de dinheiro? Dinheiro Brasil Brasil é a capital de Brasília Mas é a capital da falta de dinheiro também Riqui Qual que é a capital da bruxa dos 71? Chaves! Aquela que usa uma vassoura Sem bater Sem bater Sacanagem, tá? Sem bater Você não vai pôr esse vídeo não que eu vou descrever Ah, tô de jeito nenhum, não coloco mesmo Nem minha língua é um A língua é um Não vou falar não Qual que é a capital de... 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 Estados Unidos Pronto, qual que é a capital de Estados Unidos? Estados Unidos Estadu... 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 É um capital de Yugoslávia Tem um amigo que chama Hugo Hugo? Uba! Uba! Ucoslávia? Será que ele casou com a Flávia e teve uma filha chamada Yugoslávia? Eu não sei Qual que é a capital de Yugoslávia? Eu também não sei Nem eu Qual que é a Lídia? Não sei Nossa, vocês são inteligentes Pra chuchu Não sei qual que é a capital de Yugoslávia